Camila agarrou o Lampião dos Poderes. E agora, vai ter a chance de mostrar a que veio. Essa roça é pelo coração, Yuri. É. E o meu coração quer salvar vocês. Mesmo com o grupão rachando. Acabou esse negócio de maioria de grupão. O foco no jogo tem que continuar. Já perdeu o play faz tempo. Afinal, a formação da roça tá na área. Tá servido? Eu tô enxergando um cenário do jogo bem caótico. Caótico. A Fazenda, tudo a ver. Este programa é patrocinado por Spirte, por um verão que nunca acaba.